Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana ou da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa alpe, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 alpes pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí. Então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta ir ganhar aí no vídeo que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net, e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos. Tô com o Manco, o White, o Pedralva e mais um. Quem que é o outro aí, mano? Eu não lembro não. E o Capiroto. E dá um oi pessoal. Opa, salve galera. Tchau. E guys, seguinte, basicamente é o seguinte, eu tô gravando aqui a batalha de inscritos aqui novamente, beleza. Normalmente é que a batalha tem dois, mas hoje eu vou gravar com quatro inscritos. E simplesmente assim, o ganhador ganha três dolinhos via gift card ou boleto, ele escolhe, mano. E bem simples, cara. Vou dar cem dólares na mão de cada um, e quem procurar mais ganha no final. Beleza? Pode fazer o que quiser. O cara fica lá cem dólares, faz aprimoramento com a duzentos aí. Pode fazer, entendeu? Aí a caô é dele. Guys, quem começa? Posso começar? Pode. Pode. Vai quatro do salto. Quem é? Quem é que tá abrindo? Capiroto, Capiroto. Beleza. Depois não esquece de anotar a sua caô aí, beleza? Ah, antes de começar a só avisar. Guys, voltei, bora lá. Quatro do salto ali, ele pediu de uma até quatro caixas, tá, guys? Ó, gastou sessenta e cinco dólares. Começou com quatrocentos e dois, mas o que tiver três rendos e dois aqui acabou seu dinheiro, hein, computador? De boa, de boa. Ó, Capiroto já conseguiu exatamente... Trinta e seis, 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 nove, cinquenta e nove. Não foi Profit, Capiroto. Você tem trinta e sete... Não, você tem trinta e cinco dólares. Vai aí pra baixo. Do Lula. Uma do Lulazinho. Você tem quinze dólares, Capiroto. Ih, deu ruim, Capiroto. Nossa, deu muito ruim, Capiroto. Quinze dólares, Capiroto. Dá pra abrir dez escates? Não pode, uma, quatro caixas. Quatro escates, hein. Vamos ver, vai sobrar... Você tem oito dólares. Para, para... Hum, tivesse que parar, tirado boa, hein, mano. É, Capiroto ou RIP? Oito dólares, Capiroto? Vai, precisa... Vou dar uma de uma menor agora. Faz uma primória pra ter que não faça. Bora, bora, bora. É... Voltei, guys. Oito dólares. Qual o faca? Qual o valor? Seu sete. Não tem, não tem. Não tem, não tem. O faca mais barato, acho que é setenta. Não, setenta e cinco vai ser. O faca mais barato, setenta e dois. Bora, oito dólares pra... Bora lá. Bora lá, então. Eita, cara. Oito dólares que ele tem, certo? Oito por cento, guys. Bora lá. Todo mundo torcendo contra você e você perdeu. Capiroto, com cem dólares você conseguiu fazer exatamente... Sessenta e sete vírgula noventa e nove. Anota aí, Capiroto. Anotado. Anotou? Bora pro próximo. Quem é o próximo, guys? Pode ser. Pode ser o Zé. Vai, fala aí, Pedral. Você e Dolino, né? É... Abre duas do FKS. FKS, bora. Duas caixinhas do FKS, vamos ver. Doisenta e cinquenta, sobrou. Doisenta e setenta, acaba o seu saldo. Não, prejuízo. É... Abre agora... É... Duas daquela... Mais cara da semanal. Opa, essa daqui? Essa caixinha tá boa, hein, velho? Aham. Tá, você ainda tem ali uns sessenta e dois dólares. Upstate? Ai, deu ruim. Nossa senhora. Deu ruim. E é o cara que foi de drogou uma luva nela. Eu tenho mais quantos? Eu tenho mais sessenta e dois. É... Abre três do Saulo. Ah, deu ruim, Pedro Alves. Nossa senhora. Você tem treze dólares. Treze? É... Abre uma Elon Musk. Vai ter que salvar, mano. Vai ter que vir uma faca, uma Blaze pra te salvar. Aí, velho. Vai me quatro, aí. Ó, Jaguar. É... Pedralva já perdeu, mano. Pedralva, Pedralva tá... Pedralva tá com 54,61. Anota aí, Pedralva. 54,61. Anota. Mas o Pedralva já perdeu, por enquanto. Vamos ver aqui. Vamos pro próximo. Quem é o próximo? O seu. White. White, você... Pode abrir quatro caixas do Dia Internacional da Mulher. Quatro do Dia Internacional da Mulher. Beleza. Chegou em 226, acabou seu salto, hein, White. Tá. Mano, essa caixinha é boa, mano. Eu vi um carinha droppando essa Alpha aqui hoje, velho. Não teve tanta sorte. Deixa eu ver. É... Peraí. Ah, não. Fiz juízo. É, duas caixinhas do Saúl. Caixinha do Saúl. E... 226, né, guys? Confirmando. Aham. Tá. Vamos ver aqui. Eu tenho ainda 60 dólares. Não, não deu bom. Nossa, se passa, mano. Você tava rico. 21 dólares. Tá. 60 dólares. É, duas caixinhas... É, três caixas do... Do Sérgio. Sérgio. Vamos ver agora aqui. O que vem pra gente. O que vem pra gente. Mano, carambit, carambit, carambit. Ah... É, tá do vazar, velho. Toda sorte foi na... Do Apeid. Aham? Falta quanto? Cara, você tem... 206, cara. Você tem aqui 51 dólares. Ah, 51. Ah, bora... Abre... Duas do Evo Musk. Vamos ver, P90. Opa! Opa! Deu bom, hein, cara? Ela não tá no melhor preço, mas... Deu uma recuperada... Ai... É. 15 dólares. Cara, você tem... 28 dólares. É, três caixas... Três caixas dessa Season, hein. Vê se... Ou duas. Dá duas. 18 dólares. Sobrou ali pra você. 4, 9 dólares. Quase deu pra abrir mais uma. Bengal Tiger. Tem 9 dólares. Ah, o resto pode abrir de caixa do dia... 3, acho que dá 3. Ou 4... Não, dá 5 lá. 4. Não pode abrir 5, a gente abre mais uma depois. Ah, tá. Bora lá. O que é isso, manos? O que aconteceu aqui? Abre alguma coisa do B.S. aqui na minha tela. Mais uma, né? Abri. Mais uma. Beleza. Porra, deu bom. Mano, você fez... É o Pedralva, né? Não, é o... Aham. É o White. White. Você fez 87,69. Tá ganhando, né? Acho que tu. Anota aí. 87,69 White. Anota. P90 salvou ele, hein, cara. Quem é o último agora? Eu. O... Manco, né? É. Vai, Manco. Sem dólinho. Vai, Manco. Vai lá. Tá, 214 da primeira. Bora. 214 acaba. 4 semanais da primeira aqui, mano. Uma Navaja Marvel Hates? Será? Passa, 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 passa. Se passa, tá com a rica. Tá, nossa. Deu ruim pra caralho. Perdeu... Perdeu... Deu sem dólar. Da semanal lá, de 3 dólares. 2 quer dizer. 2, 3 dela. Que o conforme de o carambute. Uhuuu! Caralho! Oh! Filho, tá com sorte, hein? Oh. 0,49, cara. Duas Spaces. Duas Spaces. Ainda tem uma graninha ainda. Acho que vocês falam ganho, hein, guys? E eu acho que vocês se enterraram. E aí? Tem quanto ainda? Você tem até 214. 3 deu ruim? Duas Eagle 3 vezes. Duas Eagle 3 vezes. E? Abre duas caixas da Eagle. Nossa, mentira. Mentira. Ah, tá. Ia ser muita cagada. Vai dar 20 de novo. Cara, Eagle. Não é essa, Eagle. Que tem um dolinho. Cara, uma dessa daqui já tava feliz. E a melhor da gente fala. Ó. Mais duas? Pode ser. Você tem exatamente 8, cara. 34 bolas. Não, 34 não. 44. 44? É. Eu sei lá, mas quanto você tem? Vou ver. Tem até 214. Duas de USP. Duas de USP? Não tem. Pode ser da... A Sahar ali. Duas da Sahar. Sahar? É uma opção que se move, hein, velho? Olha, do lado, cara. E agora? Eu tenho ainda uns... Eu tenho 30 e poucos bolas, né? A terceira da diária lá da semana. A de 4? Duas delas. Sim. Bora, 24 aqui. Era 214, né, guys? Confirmando. Era 214. Era 214. Tá, 7. Você tem ainda aqui 24 bolas. 24. 34 bolas. 34 bolas. Tá, abre a daquele do meme lá do caixão. Duas. Não tem mais. Ah, tem sim. Já tem a Coffin 2? Achei tinha saído essa caixa. É... Gugetzinho. É, ele foi esperto, mano. Ele foi abrindo caixa barato pra tentar pegar o valor da caixa. Vai. 4 de AUG. 4 de AUG. Só que eu não sei se ele vai ganhar ainda do maluquinho que fez a 39. Não sei se ele vai ganhar ainda do maluquinho que fez a 39. Difícil. Não sei se ele vai ganhar ainda do maluquinho que fez a 39. Não, 22. 22 bolas. Não, 22 bolas. Ah, semanal de 6 dólares. Abre 3 dela. Pode abrir tudo o resto dela. É. E aí, sobrou um dolinho pra você. Um dolinho. É aquela que você ganhou o butterfly. Tá. Ah, ganhou. Nossa. 30 dólares. Boa. Já ganhou já, guys. Só pelos meus cálculos. Só das duas esquinas de 30 dólares que ele ganhou, ele já foi um já. Essa daqui que eu ganhei a butterfly agora, velho. Olha isso, mano. Aí vem outra. Tá maluco. Você ganha duas, você ganha na uteri. Ganha na uteri e na lotofácil, né? Manos, o Manco fez exatamente 117 dólares. Então, e o Manco, então, você ganhou um hitcard de 3 dolinhos. Na verdade, um bolete de 3 dolinhos pra ficar mais fácil. Pode ser, Manco. Manda pra mim um boleto aí. Vou pagar aqui agora pro Manco e já coloco no vídeo aí pra vocês, Mano. E, Mano, sinceramente, se eu tivesse nesse desafio... Cara, o que eu faria, velho? Eu abriria ou direto já 4 Lula depois de mais uma. Porque a Lula é uma caixa que vem aqui mais cara. Como a gente quer profitar... É arriscada. Posso perder tudo? Posso. Posso. É útil? Posso. Mas a chance de eu ganhar também é grande. Olha lá. Só que eu já teria ganhado aqui... 90 dólares. Já estaria melhor que a maioria. E pegaria os 20 dolinhos que sobrou e colocaria num big mint. Se fosse eu, no caso. 32% aqui. É, perdi o upgrade, mas... Outra taxa que você poderia fazer também... Dei 100 dólares pra vocês, certo? Poderia chegar aqui e... É arriscado, claro. É arriscado. Melhor que eu gosto de upgrade. Vou tentar um upgrade 100 dólares. Vamos ver. 200 acho que dá 100 dólares. É... O ruim do upgrade agora é que por dinheiro é só 33%. Mas... Tá ligado. Se ganhasse, o cara já ganhava já com... Com folga. 100 dólares. Vamos ver se a gente ganha aqui. Ah, eu não tô aqui o todo, velho. E ganhamos. Beleza. Easy. Easy. Specialistas LT Commander. Então é isso, guys. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Vai aparecer no final do vídeo. Comprovante o pagamento do boleto aí do... Do... Manco. É nóis, guys. E quem quiser participar vai ter mais vídeos aí. Fica de olho. Valeu.